Bom, e é bastante terapêutico estar do lado de pessoas agradáveis, aliás, tão agradáveis. As pessoas de bem com a vida, que praticam coisas boas, que demonstram afeto, respeito. Estou recebendo um casal de sobrinhos aqui, parceiro demais. Estão juntos há mais de 15 anos, parecem 15 dias, falando sério, dividindo as funções de casa e da família e um projeto incrível de teatro. Eu estou recebendo a minha sobrinha Tânia Calil e o meu sobrinho Jair Oliveira. Não é? Tânia, não levanta. Fica aí, meu amor. Sobrinho! E aí? Tudo bom? Tudo bom. Graças a Deus. Obrigado por terem vindo. Imagina, é um prazer sempre. Quando as pessoas falam, ah, isso não existe, isso é só em ficção, em cinema. Existe. Existe. Na verdade, Tânia, eu fico muito feliz em poder receber vocês dois juntos. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre os espetáculos que estão juntos. Eu que agradeço, a gente que agradece a possibilidade de estar aqui falando desse projeto. Não tem um pouco de gostar de vocês, nem de gostar de teatro. E a gente que adora. A gente está fazendo o Grandes Pequeninos, que é esse projeto tão amado meu e do Jair, que conversa com as famílias, com as crianças, que fala de música, que traz a música, o teatro, o circo, a diversão, além de falar e contar valores que a gente acredita que são importantes, transformadores para as crianças, sem ser de uma forma, né, piegas, doutrinadora, e sim com muita arte e leveza. Jairzinho, eu sei que você é um super pai. Pelos papos que eu sempre tive com você, você sempre demonstrou isso para mim. Eu fui pai com guarda de filhos, então eu tenho uma certa informação a respeito disso, né, que nós dois somos mães de gravata. Mas, será que foram os meninos que te inspiraram a fazer, a estar junto nesse espetáculo? Sem dúvida que sim, né, acho que a história do projeto Grandes Pequeninos, ela não é à toa que coincide com o nascimento da nossa primeira filha, a Isabela, e isso há quase 10 anos já. Aí depois que a Laura, a Isabela nasceu em 2007, aí quando a Laura chegou em 2011, a gente deu sequência, então a gente já está no nosso segundo espetáculo juntos, que a gente fez um espetáculo, a gente montou um espetáculo em 2010, ficamos em Cartaz, em Campinas, aqui em São Paulo. Você falou aqui no programa. É, e agora estamos nessa segunda fase do projeto, que foi a fase, assim, que deu uma visibilidade maior para o projeto, porque a gente tem o nosso canal do YouTube, que é lá Grandes Pequeninos, e aí fizemos esse espetáculo, e já estamos em Cartaz desde o começo do ano, e com sessões esgotadas, tudo lotado, um monte de crianças. Olha lá. Enquanto você fala. Exato, olha lá. E é muito colorido, muito divertido, a gente interage bastante com a criançada, com os pais, e isso que a Tânia falou, a gente tenta passar uma mensagem muito positiva, de amor, de carinho, de você aceitar as diferenças, de você respeitar o meio ambiente, de você se manter um grande pequenino para o resto da sua vida, então é muito bacana. Eu fico pensando numa coisa, Tânia. Eu não sei se a Isabela e a Laura já estão demonstrando de alguma maneira, porque, claro, vocês são pais corujos e tudo, a gente sabe, mesmo puxando a brasa para a sardinha, elas estão demonstrando de alguma maneira algum talento para isso, não para o palco, para... Sim. Olha, agora é que a gente que tem que me estimular mesmo, porque ela já é encantador, né? Acompanhar nos estúdios, acompanhar no teatro, elas vão às vezes, a gente tem um programa num canal, acaba que elas participam. Olha aí, olha. É. Esse aí é do nosso canal do YouTube, né? Que gerou esse programa que está lá no Discovery Kids. E elas fazem, então as crianças muitas vezes vão ao teatro e querem vê-las, então tem um minutinho lá da peça que quando elas estão afim, elas aparecem e é uma alegria, porque as crianças querem muito. Aí elas estavam bem pequenininhas, né? Elas já estão banhozinhas já. Não estou vendo. É um barato. Mas, ó, sabe, Rony, que... Bom, você acompanha bem e, para mim, assim, é especial também por conta da história que se repete, né? Porque eu comecei a minha carreira muito cedo na TV, né? Muita gente lembra do Balão Mágico e tal. E também por conta dessa minha admiração e com a carreira do meu pai. Então eu acompanhava meu pai nas gravações, nos shows, nos ensaios. Até tem uma história engraçada como você começou, né? Foi estando ali de... É. De... 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 Acompanhando o pai, né? Igual as meninas, às vezes, acompanham a gente. O começo da minha carreira, muita gente não sabe, mas foi... Obviamente não foi ao acaso, mas foi... Foi meio que sem querer, assim, porque... Sem querer não, querendo muito, né? Mas o meu pai, ele estava gravando um disco em 81 e ele estava no estúdio. Aí ia gravar uma música chamada Deus Salvador, do Luiz Carlos Chuchu. E aí ele estava no estúdio, eu estava junto com ele, mas na técnica. E aí meu pai ali esqueceu a letra da música e falou assim, Ih, rapaz, vou ter que ir em casa pegar. Aquela época não tinha e-mail, não tinha celular. Se tivesse fax, meu pai não sabia nem mexer. Aí ele falou, vou ter que ir em casa pegar. Quando ele saiu, eu falei pra ele assim, Pai, eu sei a letra dessa música. Ele falou assim, ah, você sabe? Aí eu comecei a cantar. Ele falou assim, então faz o seguinte, vai lá você e grava. Foi assim. Aí eu gravei a minha primeira música, assim. Eu acho tão legal. Muito legal. Eu conheci você com o teu pai. Eu conheci você com o teu pai. Quer dizer, pequenininho de tudo, antes, inclusive, do Balão Mágico. Isso. Quando eu conheci você. E a Lu também, conheci também, pequenininha, né? De tudo. Engraçado isso. Você viu que você estava na hora certa. Aquela bobagem, né? Enfim, não vou repetir um clichêzão. Mas você estava no lugar certo, na hora certa. Então agora ver minhas filhas, né? Ver nossas filhas fazendo as coisas junto com a gente, assim. É emocionante também. É incrível. Agora, trabalhar junto. Tá, tudo bem. Até a gente dar certo. Mas e depois? Ir pra casa? Vamos falar de coisa boa. E curtir juntos os momentos de lazer. Olha, sabe que a parte de quando a gente está em cena... Tem algumas coisas de produção, quando a gente está junto, que... Ah, você falou um, sei o que não. Eu não falei. Ah, um espera que o outro, né? Às vezes faz. Mas esse trabalho só tem trazido muito união, assim, pra gente. Toda vez que... Todo sábado e domingo a gente sai, eu falo, nossa, já, como é bom estar junto. Porque estar em família, falando pra família, é um retorno afetivo, amoroso, através da arte que eu nunca vivenciei. É muito poderoso, né? Exato. E estar junto, sentar. Porque como muitos momentos a gente passou, cada um num canto, às vezes eu no rio, ele aqui... Não, tem lugar meio mais distante, eu vou andar falando isso aí. Então é um presente, tá junto. Aqui ninguém nos... Só coisa assim, meio... Só entre nós aqui. Os dois, no ambiente de comunicação, uma coisa um pouco mais, vamos dizer, ligada a assédios, coisa linda, né? E os dois bonitões, né? Quem é que administra melhor a sua história de ciúme, vocês dois? Ou não tem? Eu acho que a gente até administra bem. Porque a gente não dá muito espaço, assim. Eu acho que eu nunca dei. E também não invado, assim, ah, cada um tem o seu ou não. Vai começar a falar nisso. Isso é... Você ali ou aqui? Porque senão é uma loucura. Ah, a senhora é muito tranquila. Acho que eu sou o mais ciumento da relação, viu? Mas assim, mas não tem muito isso, não. As pessoas ficam esperando que tenha. Mas não tem. Muitas vezes o ciúme você projeta na outra pessoa. Então, quando as pessoas vêm pra mim e falam assim, mas como você não tem ciúmes da sua mulher se beijando com o outro lá na novela? Ah, é? O ciúme dele. O ciúme é que você é, não foi? A gente tem um trechinho da novela, não tem? Tá aí? Ah, então, Rob, vê se acha aí, passa aqui. Eles têm tudo no computador, quer beijar? Ó! Ah, sim. Esse saudoso domingo, querido, talentoso, o que falta de falar? Tiaguinho ali também, outro sobrinho. Você é? Nosso filho. Pacheca. Demir, Demir! Que foi? Eu vou ser pai. Essa cena é muito legal. Agora, como é que... Aí você ficou um tempo pra você ver a Tânica, foi pra Capadócia, ali na esquina, né? Ali era a Capadócia cenográfica, né? Vamos dizer, ela foi mesmo, né? Não, ela foi pra fazer uma pesquisa e tal, mas não ficou tanto tempo assim, não. Se não, eu e Isabela e Laura íamos morrer de... Ah, que burra de... Mas acho que foi a viagem mais longa que eu fiquei longe de vocês, mesmo assim. Agora, você sabe, Ony, que você tava falando dessa coisa de trabalhar juntos. Tem alguns casais... Eu não consigo entender direito isso, porque eles falam assim, ah, não, a gente não trabalha junto, tanto com a Tânia, quanto com o meu pai, quanto com a minha irmã, o fato de eu trabalhar junto com essas pessoas me aproxima tanto. É claro! Isso é uma coisa tão óbvia pra mim. Eu não sei por que as pessoas têm esse tipo de comportamento. É que tem que encontrar esse lugar. Num primeiro momento pode parecer botar numa mesma panela uma outra coisa, seu relacionamento no meio do trabalho. Não tem nada a ver. Mas acho que é a hora que acha um... A gente achou, não? Foi de cara, mas... Mas tem sido ótimo. Agora, vocês trabalham hoje com uma comunicação infantil-juvenil. Sim. Eu ando muito preocupado com o negócio aí, a tal do baleia azul. Você deve estar acompanhando isso também. Sim, sim. Eu não sei até que ponto uma pessoa pode se gratificar vendo um jovem se automutilar ou mesmo se suicidar com essa história da baleia azul. Como é que é? Dá pra ter um diálogo sério com a criançada, mesmo quando são pequenos? Como é que pode um negócio desse, gente? Olha, é tão assustador que é difícil falar a respeito. Eu acho que tem tanta loucura... Vocês conversam, abordam essas histórias? Não só no espetáculo, nem em casa, com toda certeza, né? Não. Particularmente sobre a baleia azul é um negócio meio recente que eu fiquei assustado. Essa semana, né? É. A semana passada, aliás. Mas, assim, claro que todo tipo de coisa que a gente tenha algum receio ou alguma coisa pra falar, a gente conversa com as nossas filhas. Porque o importante, a gente acha, sempre conversar. É ser direto, é ser honesto. Porque se você busca a honestidade da sua filha ou do seu filho, você tem que ser honesto com ele também. Então, e a criança sente... E o papel da criança é retrucar em algum momento. Ah, você já falou, ai... A gente fala, mas se minha mãe falava 300 vezes também, alguma eu ouvia. Ouvi algumas. Mas a gente repete, porque às vezes é na repetição. A criança fala, ai... Eu vou dizer, a história é irreversível, mas ela se repete. Ela se repete. Com vocês. Olha só, pra você ter ideia, o mundo é grande e pequenino, só até o final de maio. Sábados e domingos, às 17 horas, no Teatro Murumbi Shopping, ali. É isso. Ah, ali na Roque Petrone, é o nome daquela rua lá, né? Onde tem o shopping, né? É lá no G1? É. Eu sei onde é. É, é ali, dá um acesso pra um estacionamento. Isso, isso que é o G1. Isso. É o que eu tô falando, é porque eu vejo lá essa história. Então, quem sabe eu vou dar um pulo lá pra ver você. Eu quero também te convidar, porque agora, em maio, eu estreio um outro projeto, também lá no shopping. Tá. Que aí é adulto. Que é um negócio chamado quarto de músico. Que vão ser todas as quartas-feiras, a partir do dia 3. Obrigado, eu tô aqui toda quarta-feira, você sabe disso. Não, mas enfim... Você é um sobrinho de quinta classe. Mas o lance é que dá pra você ver depois, porque eu vou fazer ao vivo pela internet também. Aí eu vejo. Aí, o que que vai ser? Vai ser um projeto onde eu chamo uns músicos pra gente fazer som acústico e se entrevistar. O primeiro vai ser o Pedro Mariano, dia 3 de maio. Óbvio, hein? Dia 10 de maio, a Luciana Mello. Aí, dia 17 de maio, é o Daniel, cantor Daniel, querido. Querido, querido. E dia 24 de maio, o Zoli. Aí depois tem o resto da programação. Lembrando, no Murumbi Shopping, às 17 horas, sábado e domingo, só até o final de maio. O Murumbi Shopping fica na Avenida Roque Petroni Júnior, 1089. É um número pro shopping centro, imagina. Agora, é o piso G1. Fica lá no piso G1. Jardim das Arcacias. Isso. Aqui em São Paulo. Tânia, obrigado, meu amor, por ter ouvido. Obrigada, eu que agradeço. Já aí você vai continuar com a gente, você sabe disso, né? Vou ainda fazer. Claro, imagina, o cara vem aqui e não canta rápido. Mas nem em sonho. Então, olha, você vê...